Os serviços de assistência técnica e extensão rural, que auxiliam agricultores a melhorar a produção rural, já beneficiaram quase 5 mil famílias de povos e comunidades tradicionais só no ano passado. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que vai explicar como funciona esse trabalho e como essas famílias podem conseguir essa ajuda. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é uma ação do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como meta atender este ano, além das famílias que já estão sendo atendidas, outras 4.500 famílias quilombolas nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Goiás, também 3.500 famílias de pescadores tradicionais no Pará e na Bahia e 3.000 famílias indígenas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai selecionar entidades públicas ou organizações não governamentais que vão prestar este serviço de assistência técnica nessas comunidades. E quem vai explicar para a gente como isso funciona é o Coordenador-Geral para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Edmilton Serqueira, que está aqui com a gente ao vivo no NBR Notícias. Coordenador, como é que funciona essa assistência técnica prestada por ONGs ou por entidades públicas? Boa noite. Boa noite. Como você colocou, essa é mais uma ação do Plano Brasil Sem Misérias que está previsto o lançamento de chamadas públicas para execução do serviço de até para povos e comunidades tradicionais. O companheiro César Rodrigo do INCRA acabou de apresentar a chamada para populações extrativistas, um montante de 26 mil famílias, que somam-se a essas famílias quilombolas, indígenas e pescadores, num total de 42 mil famílias, totalizando cerca de R$ 170 milhões para execução desse serviço. O trabalho é feito basicamente a partir de um diagnóstico que é feito das famílias e da comunidade para identificar suas demandas, seja sócio-econômica. A partir desse diagnóstico é elaborado um projeto de estruturação produtiva, familiar e coletivo. E essas ações somam-se a um processo de inclusão social a partir das demandas que também são levantadas por esse diagnóstico, seja na área de saúde, de educação e outros serviços públicos. E depois existe um acompanhamento também desse trabalho? Exatamente. A chamada é prevista para durar cerca de dois anos, 24 meses e há todo um processo de acompanhamento do técnico dessas empresas que acompanha dentro de um processo estabelecido a partir de um cronograma, acompanha essas famílias para que possamos ter bons resultados na execução desse trabalho. E claro, o objetivo é a inclusão social dessas famílias. Exatamente. A inclusão social tendo como base a segurança e soberania alimentar e nutricional dessas famílias. Ótimo. Eu agradeço então aqui a Edmilton Serqueira, coordenador geral de políticas para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e as entidades, Renata, que tenham interesse em participar dessa chamada para as comunidades para as famílias indígenas do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso ainda podem se inscrever até o dia 8 de março e as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.